Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a nossa apresentação, aqui Reginaldo Medeiros. Eu tenho recebido muitos comunicados, muitos e-mails de pessoas solicitando informações de como realizar o cadastro na Bebon, como é que faz para fazer parte deste negócio. Então resolvi fazer essa apresentação onde mostrarei passo a passo como realizar o seu cadastro. Inicialmente vamos conhecer os pacotes que você pode adquirir para ingressar na Bebon. O primeiro pacote é o pacote bronze que custa R$ 600 e você terá uma renda mensal de R$ 160. O pacote intermediário é o pacote prata, custa R$ 1.800 e você terá uma renda de R$ 480 por mês, finalizando a um ano R$ 5.760. O pacote ouro, o pacote mais interessante, ele custa R$ 3.000 e você terá uma renda mensal de R$ 800 e ao final de um ano uma renda de R$ 9.600. Então são todos interessantes, eu sugiro você adquirir o pacote ouro, que você realmente terá um retorno considerável mensalmente. E é um dos pacotes que eu adquiri, realmente é o que eu sugiro para que você possa ingressar já com força total neste negócio. Então vamos aqui para o nosso escritório virtual. A empresa já está finalizando o seu site, o site da empresa está em construção, mas nós já temos o escritório virtual. Nós já podemos cadastrar, fazer cadastros, nós já podemos acompanhar nosso negócio, ver toda a nossa rede, as nossas bonificações, tudo já está à nossa disposição dos habilitadores. Então vamos lá, aqui no canto esquerdo você verá o site da empresa Bebon, www.bebon.com.br E como é que eu faço para me cadastrar? Você vai escrever aqui www.bebon.com.br barra Reginaldo Líder Após dar Enter, você já terá a primeira página, o primeiro formulário de preenchimento do seu cadastro. Aqui vai aparecer o país, você deverá selecionar Brasil. Em seguida aparecerão essas informações, você vai clicar em Li e aceita os termos e condições descritas e clica em Continuar. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes do preenchimento do seu formulário, onde vai aparecer o nome do seu patrocinador. Então vejam que aqui, o usuário do patrocinador, Reginaldo Líder. Então realmente está correto, é só clicar em Continuar. O próximo formulário você irá preencher seus dados pessoais, os dados básicos, como nome e CPF. Então vamos lá, vamos aqui colocar Paulo José. O CPF tem que ser um CPF válido, porque eu vou só colocar aqui um CPF incorreto para vocês verem que a empresa já tem um sistema preparado para que você não erre. É uma empresa séria, é uma empresa que recolhe 100% do imposto de renda. Então tudo tem que ser legalizado, tudo tem que ser correto. Então vamos colocar aqui, vamos apagar e colocar um e-mail, um CPF correto. Ok, vejam que não teve problema, o CPF foi validado. Colocar aqui a data de nascimento. Próximo passo, o e-mail. É importante que seja um e-mail válido. Vamos lá. Próximo passo, telefone. Coloca o prefixo e o telefone. Coloca o celular. O próximo passo agora é clicar em continuar. Preenchir este primeiro formulário, são os dados básicos, como nome, CPF e e-mail. Só é clicar em continuar. O próximo passo, a folha de cadastro, são os dados da sua conta na Bebom. Então você vai criar um login. Vamos colocar um login aqui. Águia forte. Você, esse usuário já está sendo usado. Quando isto acontecer, você tem que mudar, né? Porque não pode ter dois logins iguais. Vamos ver este agora. Este está disponível. Você vai criar uma senha. Repete esta senha. E cria uma senha de segurança. Esta senha de segurança é para realizar operações que envolvam dinheiro. Vamos lá. Repete a senha de segurança. Ok. Tudo correto. Clique em continuar. E aqui você vai informar os dados de endereço. Vamos colocar o CEP. Número. Complemento. Pode colocar aqui o apartamento, a casa e o bairro. E a cidade. Preenchidos estes campos, você vai selecionar finalmente o estado. Clicar em continuar. E praticamente seu cadastro já está pronto. Você vai ter que simplesmente agora escolher o seu kit. Dentre o kit bronze, 600 reais. Kit prata, 1.800 reais. E o kit ouro, 3.000 reais. Vamos escolher aqui o kit ouro, que é o kit mais interessante. O boleto já está selecionado. Vai clicar em pagar. Clicando em pagar, o sistema irá gerar para você o número de pedido. Você anota este número para controle e clica em boleto. Clicando em boleto, o boleto bancário já vai estar disponível para impressão. Aqui é só clicar em imprimir, mandar imprimir, ir ao banco e pagar. Em torno de dois dias você já estará ativado. Já estará disponível seu login, sua senha, para que você possa acessar o sistema e realizar todas as operações. Então, gente, não perca tempo. A Bebon realmente está mudando vidas. É uma empresa que veio para ficar. É uma empresa que veio para crescer e crescer forte, crescer rápido. As pessoas já estão aproveitando e já estão visualizando esta oportunidade. Então, não perca tempo. Nosso grupo é o grupo que mais cresce no Brasil. É o grupo Iatri. Então, faça parte da nossa equipe. Abaixo tem as informações. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E com esse vídeo, realmente, você já vai ter condições de realizar de imediato o seu cadastro. Só é seguir as orientações, fazer o seu cadastro. Nós te daremos total apoio, total suporte para que você cresça rapidamente neste negócio. Forte abraço e sucesso!